Odoacro, rei de uma tribo bárbara, invade Roma e depõe o imperador em 476. É o fim do Império Romano do Ocidente, que deixa de ser um centro urbano e caminha a passos largos para um território cada vez mais rural. Me chamo Bia e hoje vamos falar sobre a Alta Idade Média. A Idade Média durou um milênio, então esse período da história se divide em duas partes, Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média, que vamos falar hoje, é o período que o feudalismo e a Igreja Católica se estruturam. A Baixa Idade Média é marcada pela crise do feudalismo e o nascimento da burguesia. Mas vamos do começo. Os povos germânicos sempre tentaram invadir Roma durante boa parte do seu império. Inclusive, alguns imperadores até tentaram fazer um acordo com uma tribo ou outra e os usavam para proteger suas fronteiras. Alguns desses bárbaros até chegaram a altos cargos dentro do exército. Os historiadores chamam isso de barbarização do exército romano. Mas são muitos povos querendo entrar no território romano, então não iriam conseguir proteger todas as fronteiras. Agora, com o fim do império romano por conta dessas invasões bárbaras, a gente vai ver todo aquele império fragmentado por várias tribos com culturas muito diferentes, mas carregando uma certa influência latina. Mas por que eles quiseram invadir o império romano? Simplesmente porque eram bárbaros? Porque eram maus? O termo invasão bárbaro foi construído pela perspectiva romana. E essa visão de que eles tinham uma natureza bárbara e, portanto, ruim é bem parcial e problemática. Mas vamos aos fatos. As tribos germânicas não eram pacíficas entre si. Pelo contrário, uma dominava a outra e até exterminavam uns aos outros. Havia no Oriente um grupo de guerreiros nômades muito temidos por diversas tribos, chamados Unos. Eles estavam se expandindo muito e, por conta desse medo, aqueles povos fugiam em direção a Roma. Eles não tinham escolha. Toda aquela violência geralmente era fruto de desespero e luta por sobrevivência. O império romano, já arruindo internamente, não vai conseguir evitar seu fim. O comércio estava muito fraco e as pessoas, falidas e passando fome, correm para o campo. Os proprietários de terra também passam por uma certa dificuldade. Não conseguiam mais repor a mão de obra escrava. Então eles passam a conceder parte de suas terras a essas pessoas que procuram por abrigo. Em troca, eles vão ter que produzir na terra do Senhor Feudal. E na terrinha que ele ganhou, também vai ter que dar uma parte da sua produção. Assim, a população conseguiu um meio de sobrevivência e o dono de terra consegue repor sua mão de obra. Agora não mais escrava, e sim serviu. Por conta dessas instabilidades e de todo esse medo, o comércio vai diminuir muito. Quando os reis germânicos se estabelecem no território, vão dar grandes terras como recompensas aos principais guerreiros de suas tribos. Assim, o rei fortalece o elo de fidelidade com pessoas importantes e que vão ajudá-lo em caso de guerra. Essas terras são chamadas de feudos, e o sistema feudal vai se tornando cada vez mais estrutural. O Senhor Feudal agora precisa se rodear de guerreiros para proteger as suas terras e para ajudar o rei caso precisasse. Então ele também vai conceder parte de suas terras a um nobre, que em troca vai dar o apoio militar para o Senhor Feudal. Essa política é chamada de suzeronia e vassalagem. E o vassalo também poderá conceder parte de suas terras a um ou outro vassalo. Daí se tornaria suzerano daquele nobre. E assim, o poder vai se descentralizando. Então, na sociedade medieval temos a seguinte divisão. A realeza, os nobres e os camponeses. Mas falta um grupo muito importante. O clero. Precisamos lembrar que a sua importância vem desde o Império Romano. Vamos resumir bem rapidinho. Constantino se converte ao cristianismo e diz que o Império não é mais pagão, e sim neutro. Só que os cristãos estão em grande número, e a igreja romana e o arianismo têm muitas divergências. Daí ele organiza o concílio de Nicea para chegarem a um consenso. Ali concluiu-se que o arianismo era uma heresia. Depois disso, o imperador Teodosi transforma o cristianismo como religião oficial do Império. Ou seja, a igreja católica romana vai ganhando cada vez mais força. E mesmo com o fim do Império Romano, ela continua existindo e vai tentar manter seu poder político. Mas os bárbaros que dominavam agora aquele território, geralmente eram pagãos. A igreja precisa converter esses reis. O problema é que o arianismo conquista alguns reinos, como por exemplo dos Visigodos na Península Ibérica e dos Vândalos no Norte da África. A igreja romana conseguirá converter o rei dos francos, Clóvis, que tinha seu reino na Galha. Clóvis veio afundar uma monarquia cristã e agora a igreja legitimava seu poder. Com um reino bem estruturado, eles expandem seu território, se tornando o maior da Alta Idade Média. Carlos Magno, em 771, vai levar o reino franco ao seu auge. Esse vai ser o Sacro Império Romano Germânico. O Papa Leão III, o coroa imperador do Ocidente. Daí começou a prática de um papa coroar o rei. Quando Carlos Magno morre, o seu reino vai ser dividido entre seus três filhos. Um outro povo que vai surgir agora e vai ser muito importante na Europa Ocidental são os muçulmanos. Por conta da sua forte expansão, o feudalismo vai se intensificar nos locais mais próximos. Os senhores feudais vão querer proteger suas terras. E os muçulmanos vão dominar o norte da África e uma boa parte da Península Ibérica. Mas é bom deixarmos claro que toda essa fragmentação e formação de novos reinos era a realidade da parte ocidental da Europa. Enquanto isso, o Império Romano Oriental, o Império Bizantino, manteve sua estabilidade. O imperador tem todo o poder em suas mãos e o comércio continua a ser muito importante para eles. O Império Bizantino vai durar até 1453, quando os turcos invadem a cidade de Constantinopla. No próximo vídeo, vamos falar da crise do feudalismo, da peste negra, cruzadas e do nascimento da burguesia. Essas são as questões que marcaram a Baixa Idade Média. Até lá! Tchau! Tchau!